A gente volta ao vivo com o Isael Espínola porque o Isael está na Secretaria Municipal de Educação e traz informações pra gente agora sobre as aulas. Isael, ontem as aulas nas escolas municipais, nos centros de educação infantil foram suspensas devido aos estragos provocados pelo temporal do último domingo, do último final de semana, sexta-feira à tarde também. E pra hoje, terça-feira, como que fica a situação nas escolas e nos CIs? Tem aula hoje, normal ou não? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, devido aí ao temporal do último final de semana, causando estragos em algumas escolas municipais, as aulas que estavam programadas a retornar 100% presencial na segunda-feira foi adiado para que pudesse fazer aí a recuperação dos danos, né? Pois bem, acaba de chegar a informação aqui da assessoria de imprensa da Prefeitura que nesta terça-feira, dia 5 de outubro, as aulas voltam normalmente em todas as escolas municipais de Três Lagoas, inclusive os centros de educação infantil. Então, nesta terça-feira, a aula 100% presencial em todas as escolas municipais de Três Lagoas e também nos centros de educação infantil. Ontem, inclusive, Ana, a aula normal só aconteceu na escola municipal Irmã Sheila, pois já tinha passado aí por reparos necessários, né? Que atende os alunos da zona rural e também a escola municipal de educação no campo, Antônio Camargo Garcia, né? Veracruz, que não havia sofrido danos. As escolas aqui no centro de Três Lagoas foram suspensas, mas a informação que acaba de chegar é que nesta terça-feira as aulas voltam normalmente 100% presencial, viu, Ana? Ótima notícia, atenção os pais, né? Atenção os responsáveis aí pelos alunos, atenção alunos, né? Hoje tem aula normal na rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas, tanto nas escolas municipais quanto nos centros de educação infantil. Ontem aí foi dia de bastante reparo, né? Mesmo Israel Espíndola, equipes aí da Secretaria de Educação, fazendo as manutenções necessárias para que hoje, então, terça-feira, voltasse tudo ao normal. Lembrando, né, que os alunos voltaram a frequentar, eram para ter voltado ontem, então, hoje, voltam a frequentar 100% todos os alunos na mesma sala de aula. Hoje vai ser aquele primeiro dia na rede municipal de ensino, tudo normal, todos os coleguinhas se encontrando, coisa que não acontecia há mais de um ano atrás, né? Desde quando começou a pandemia, as aulas foram suspensas, depois foi feito aquele revezamento, uma turma estudava uma semana, outra turma outra semana, e hoje, então, na rede municipal de ensino, é dia de 100% dos alunos nas salas de aula. É isso mesmo, viu, Ana? Ontem, na segunda-feira, houve aí uma mão de obra, né, uma correria, na verdade, aí, um esforço da Prefeitura para recuperar aí os danos que essas escolas sofreram, né? Inclusive, ontem, nós estávamos em frente àquela CI no bairro Paranapungá, onde um raio acabou derrubando uma árvore. Houve, então, essa força-tarefa para agilizar, então, os reparos, para que nesta terça-feira, então, pudessem os alunos retornarem de forma 100% presencial. Na semana passada, nós conversamos com a secretária municipal de educação e ela explicou como será feito aí esse retorno dessas crianças e desses jovens às salas de aulas, né? Haverá todos os protocolos de biossegurança para que possa trazer segurança não só para os alunos, mas também para os professores. Então, fica aí, então, o recado que nesta terça-feira, dia 5 de outubro, os alunos da rede municipal de ensino devem ir para a escola e também para o centro de educação infantil, pois hoje haverá aula normal, viu, Ana?